Eu não assisto mais vídeos do Bilmotoca, tá? Eu não assisto. Fala, fofá! Seja o bom dia que você deseja. Mais uma vez, sejam todos muito bem-vindos ao canal Papo na Moto. Eu sou o Rick e este é um canal de propaganda, opinião e entretenimento. Dito isso, vamos para o tema do vídeo de hoje, no qual, na verdade, vai ser a pergunta de um inscrito, que é O que que eu, Rick, achei da nova Honda Elite 125? Segue a vinheta! Senhor! Senhoras e senhores! Senhoras e senhores! Bem, pessoal, o vídeo é sobre Honda, mas se você pensou em Royal Enfield, você pensou Royal Enfield Campinas e Piracicaba. A concessionária Royal Enfield Campinas é a melhor concessionária Royal Enfield do Brasil. Isso é indiscutível. E tem também agora a sua irmã caçula, a concessionária Royal Enfield Piracicaba. Localizada no suntuoso Shopping Piracicaba, vale muito a pena você pegar a sua patroa ou a sua esposa. Não vai com as duas, tá? E conhecer o Shopping Piracicaba e sair de lá com a sua Royal Enfield. Royal Enfield Campinas e Piracicaba. Eu recomendo! Bem, pessoal, e falar nisso, hein, meus? Campinas e Piracicaba estão vendendo... Gente, tá vendendo Super Meteor lá que nem água no deserto. Não para, gente. Super Meteor, sucesso total no Brasil. Royal de Campinas. Então, arrebentando nas vendas. Mas vamos lá, pessoal. Vamos falar sobre a Elite, a nova Honda Elite, né? Que acaba de ser lançada agora, nesse mês de maio de 2024. E, na verdade, eu nem ia falar sobre essa moto, tá, pessoal? Eu nem ia falar. Mas é aquilo, né? Eu sou o proprietário, como vocês estão vendo aqui, eu sou o proprietário de Honda, né? E também de uma scooter da Honda. Então, nada melhor para falar de uma scooter da Honda, sendo um proprietário de Honda. Scooter, porque é como eu sempre falo, proprietário. Proprietário tem propriedade para falar. É diferente de quem lê ficha técnica, né? Mas, mesmo assim, eu não ia falar sobre a nova Elite, né? Porém, pessoal, eu recebi uma mensagem aqui no meu vídeo. Vou até ler para vocês já, já. Vou ler aqui. Na verdade, vou deixar até o print na tela. E o vídeo foi naquele vídeo que eu fiz da CB350 Rhinx, vem para o Brasil, tá? O vídeo é de um querido inscrito. O nome dele é Marcos BR Costa. Estou deixando para vocês agora o print aí. E ele diz assim, ó. Ó, Rick. O que você achou do lançamento da nova Honda Elite? Sua opinião é muito importante. O Bill diz que agora a Elite vem com freio a disco na dianteira. somente com um pistão. E a anterior era dois pistões. E ele falou que isso é melhor. Freio é melhor. Será que ele está certo? Quero sua opinião. Pô, agora tem que ver o que você quer a opinião aqui, né, Marcos? Você quer a minha opinião sobre o que o Bill falou? Se ele está certo sobre a questão do freio aí? Ou se você quer a opinião da Elite? Mas vou fazer o seguinte. Eu vou aqui... Eu vou dar opinião sobre os dois assuntos então, né? Porque uma hora você pergunta da opinião do Bill ou sobre o freio, né? Mas vamos lá. Vamos falar primeiro da Honda Elite aqui, pessoal. Bem, eu sempre começo... Quando eu falo de Honda aqui, eu sempre começo falando que Honda é Honda, né? Por mais que queiram aqui criticar que a moto é de plástico, que blá, blá, blá... Eu acho que não existe sorte nem acaso. E não é por sorte nem acaso, né? É coincidência que a Honda vende hoje 1 milhão e 150 mil motos que vendeu em 2023. É líder absoluta em motos, em venda de motos aqui no Brasil, né? Vende 75%, se não me engano, de todo o mercado, né? E a Honda Elite 125, pelo que eu andei lendo, tá? Eu não assisti em vídeo nenhum, pra ser sincero. Eu entrei lá no... Esqueci o nome do site lá, do Thiago Moreno. Ele falando sobre a moto. E pelo que eu ouvi, a Elite 125, essa moto, eu estou deixando pra vocês a foto. E agora? É uma moto que é praticamente aquela Honda Dio, que fez muito sucesso no Sudeste Asiático. E ela foi trazida pro Brasil e teve algumas mudanças aqui, né? Algumas mudanças pra poder cumprir as normas de emissão. E também algumas mudanças até mesmo pela questão do gosto do brasileiro. Por exemplo, lá na Ásia, o pessoal não usa capacete. Então, o espaço debaixo do banco, não cabia um capacete. A Honda fez alterações e agora cabe sim um capacete debaixo ali do banco, né? E, pessoal, essa Honda Elite, pelo que eu estava vendo, ela é uma outra moto, tá? Ela mudou totalmente o design dela, o comprimento da moto, as medidas da moto mudaram. O banco está mais largo, está mais confortável. Eu já pilotei uma Honda Elite, até vídeo aqui no canal, há muito tempo atrás. Eu, sinceramente, eu não gostei. É uma motinha pequena, sabe? Mas bem apertadinha mesmo. Eu não me senti seguro naquela moto. Nessa nova, eu não sei, não pilotei. Mas, pelo que eu vi dessa moto, ela é uma motinha que começa com, acho que, 12 mil reais, né? O preço dela. Coloca mais um frete, vai servir uns 14 mil reais. Mas é uma motinha interessante para o público que vai usar para a mobilidade urbana, assim, né? Para aquele rolezinho curto. É uma moto que chega no máximo a 90 km por hora, né? Então, é só para o trajeto urbano, dentro da cidade mesmo. E o tanque dela comporta agora, acho que são 5,3 litros, né? É sendo 1,3 para reserva e 4 litros no total de uso ali. Antes do volume morto, né? E também ela tem aí uma média de 50, 49 km, né? 50 km por litro, segundo o Instituto Barão de Mauaco. Então, gente, a gente percebe que dentro da proposta da moto, né? Dentro da proposta que a Honda quer, é aquela motinha pequena, trajeta urbana. Uma moto até para a mulher também, para ser bem levinha, estreitinha ali. O espaço dela, pelo menos a outra Elite era. Era uma moto que está bem acertada, né? Eu não tenho aqui como dizer da ciclística nem nada. Eu não andei nessa nova moto. Como eu falei, é uma moto diferente. É uma outra moto. Não tem nada a ver. Só tem o nome, praticamente, da outra Honda Elite. Mas ela me parece ser uma moto interessante, né, pessoal? E assim, você fala assim, Ah, Henrique, mas se fosse uma moto chinesa, essa moto não seria interessante para você. E aí é que eu falo. Honda é Honda, né? Essa moto, pelo que eu vi aí, as sete primeiras revisões, o óleo lubrificante da moto é por conta da Honda. Eu acho que as duas ou três primeiras revisões é com valor de manutenção mais barato, da revisão mais barato. A mão de obra é mais barato. E além disso também, ela tem três anos de garantia, né? Então, eu acho assim, quando eu analiso uma moto, gente, eu não analiso aqui só a moto em si, né? Eu analiso todo o contexto da moto, desde o fabricante, se vai ter facilidade de achar pesca, toda moto quebra, gente. Toda moto quebra. Então, acho que isso aí conta bastante, né? Agora, o motor dela, ela estava com, acho que era com 9,3 cavalos. Perdeu, perdeu um cavalo e vírgula um, agora está com 8,2 cavalos, né? E ela se torna mais econômica e agora ela tem também esse negócio que tem aqui, esse sistema que tem, esse negócio é boa, né? Esse negócio que tem aqui, esse sistema que tem na minha Honda ADV 150, que é o Idling Stop. É aquele sistema que quando você para no farol, ela pega e praticamente desliga a moto. Aí quando você acelera, a moto acelera de novo. Eu, para ser sincero, nem uso isso aí, gente. Eu sou velho, né, cara? Eu acho que cada vez que você pega e liga a moto, você força mais a bateria, você, sei lá, força alguma coisa. Então, parar no semáforo para me deixar a moto ligada não quer dizer nada. As motos que eu tive, sempre deixei ligada e nem por isso eu morri de fome com gasolina, né? Então, deixa a moto aí. Mas é um sistema que tem também agora na nova Honda Elite. No resto, como eu falei, é uma outra moto. Eu não andei, não sei dizer. Agora, com questão aí, gente, é o que o Marcos perguntou em questão do comentário do Bill Motoka, né? A questão do freio, gente. O Bill, eu falo pra vocês, o Bill é meu amigo, né? Eu gosto dele, né? Sinceramente, não gosto mais do conteúdo do Bill. Eu falo aqui pra... Ele sabe disso aí, né? Eu até brinquei com ele aqui no lançamento das Onts, que a gente estava junto, sempre pra ter um papo com ele. Eu falei que vou comprar uma Shinerai. Uma Shinerai e vou usar a moto. E se der algum problema, eu falo assim, comprei por causa do Bill. Tô brincando. Mas o conteúdo dele, realmente, gente, depois de algumas mancadas aí, eu acabo não assistindo mais, sabe? É só se alguém me manda alguma coisa que realmente seja relevante, etc e tal. Mas... É... É o trabalho dele, sabe? Mas vou fazer o seguinte, pessoal. Subir na moto aqui que eu consigo falar melhor. Bora lá. Bem, pessoal, vamos lá. Vou fazer o seguinte. Antes de começar o rolê com a moto, eu já vou falar, já vou responder a pergunta que o Marcos fez pra mim. Segundo ele, como ele falou, a minha opinião é muito importante. E eu tenho ciência disso. Mas, segundo ele, ele viu no vídeo do Bill Motoka, do lançamento da Elite 125. Eu vou falar segundo ele, pessoal. Porque eu não assisto mais vídeos do Bill Motoka, tá? Eu não assisto. Quando eu subi na moto, eu vou falar pra vocês o motivo agora. Mas só se for algum vídeo que é muito específico de uma moto única que eu quero ver, quero ver. Aí eu puxo lá do vídeo dele. Até mesmo eu trazer uma contra-opinião ao que ele falar aqui, se ele falar alguma besteira, né? Mas, na verdade, é que eu não assisto mais, tá? Porém, o Marcos falou que ele disse no vídeo dele que um pistão no freio a disco é melhor do que dois, né? E o que eu fiz? Eu fui pro Google e diversos sites que eu entrei. Uma resposta bem resumida aqui, eu vou deixar o print pra vocês, é o seguinte. Aqui diz, ó, não é uma pergunta capciosa. De forma resumida, são dois pistões, um de cada lado da pinça. Menos pistões significam pastilhas de freios menores e, assim, menor área de contato com o disco, né? Então, é bem claro. Se tem menos pastilha, o disco é menor e o contato da pastilha é menor. Sendo assim, é menos eficiente o freio. Então, Marcão, você que perguntou pra mim aí o que eu acho, eu não tinha nenhuma opinião formada sobre a questão do freio a disco, mas o Google tá aí e não deixa mentir, né? Então, resumindo, tá? Dois pistões no freio a disco se tornam um disco maior, maior área de contato, mais eficiência no freio. Então, se for o que o Bilmotoca disse aí, ele realmente, mais uma vez, falou uma coisa que não é verdade, tá? Mas vamos lá, eu vou subindo aqui na minha moto agora, pra bater um papo com vocês sobre agora, sobre esse assunto do freio, né? E antes de subir aqui na moto, já subi, né? Mas antes de sair daqui, eu quero dizer pra vocês que seguro, seguro é só com a Sol Wint Seguros. A Sol Wint Seguros é a corretora que segurou a minha Zontes V310 por apenas R$ 150,00 por mês. E foi o melhor preço que eu achei em cinco cotações que eu fiz. Sol Wint Seguros! Pode entrar em contato com o retor Santana, disse que é do canal do Rick, do Papo na Moto, que você vai ter um desconto especial no seguro do seu veículo, seja de qual for e de qualquer lugar do Brasil. Sol Wint Seguros! Vamos lá, pessoal. Então, como eu falei pra vocês, essa aí foi mais uma bola fora do Bil, né? E foi o que eu disse lá no começo, agora sai dessa parte do vídeo. Eu não assisto mais vídeos do Bil, né? Mas isso é uma opinião minha, tá, pessoal? Porque assim, eu não acredito mais no que ele fala, tá? É a minha opinião. Veja bem, eu sei separar totalmente. O Bil, ele é uma pessoa legal, é uma pessoa ética, tá? Com as relações dele, tudo. No trabalho dele, ele é ético. Porém, na minha visão, desde aqui, eu já tinha alguma desconfiança já, quando ele começou com aqueles lançamentos da Shinerai, né? 180 lançamentos da Shinerai, que ia vir pro Brasil, toda hora mudava o nome, e que ia vir a QJ Motors, por preço de 28, 350, aí depois a moto já não vem mais, vai vir uma outra, vai vir por 35 mil, quer dizer, já começou ali, eu já comecei a desconfiar do Bil ali. Aí veio aquela pá, aquela pá de cal, né? No caixão, que foi o lançamento da Pop 110, no qual ele disse, ele disse que freio a tambor, é melhor que freio a disco. E logo depois, traz uma moto a Shinerai pequenininha, que tem freio ABS, eu acho que é a Urba, sei lá qual que é a moto, no que é onde ele elogia o freio ABS, quer dizer, a cada moto que ele vai apresentar lá, que ele é chamado, de acordo com o interesse dele, a moto é melhor. De repente, de onde ele está, e não pela moto, mas sim de quem está chamando ele pra mostrar a moto. Então, pra mim, ele perdeu a credibilidade, né? Então, pra mim, o que ele fala, eu não, de moto, tá gente? Eu tô falando com o pessoal, mas o que ele fala sobre motos, eu não escrevo, tá? Eu não assino embaixo. Então, essa é a minha opinião. A questão aí do freio ficou bem claro, pro Marcos aí, que teve essa dúvida, que é a questão de duas pinças no freio, você pode procurar diversos sites do Google, ele diz aí que é melhor. Quanto a maior, quando duas pinças é maior o disco, maior a pinça e maior a área de contato, maior a eficiência do freio. Agora, eu vi o motoca falar isso aí, é difícil, viu gente? É difícil, porque eu até entendo, meu, ele tem que levar o pão pra casa dele, sustentar a família dele, né? Esse é o tipo de atitude que eu não teria coragem de fazer pra levar o pão pra minha casa, né? Pra sustentar a minha família. Eu prefiro vender água no farol, prefiro fazer qualquer outra coisa, mas levar de uma maneira que eu coloque minha cabeça no travesseiro e que eu turma tranquilo, né? Sem prejudicar ninguém. De uma forma de ser desonesto. Né? Mas, é que eu falo, eu parei de assistir, eu não acredito em mais nada do que ele fala sobre motos, tá? O Rocha, assim, ele é um bom leitor de ficha técnica. E pra ser um bom leitor de ficha técnica, é lógico que tem os méritos dele, mas não precisa de muito, né gente? Tanto é que, o que nós mais vemos crescer aqui no YouTube é canal de ficha técnica, né? Mas, eu, particularmente, veja bem, não é uma crítica pra pessoa do Bilmotoca, mas sim, ele como produtor de conteúdo, eu não acredito em nada do que ele divulga, e eu jamais compraria um produto influenciado por ele, mas isso sou eu, tá? Tem gente que simpatiza com ele, que gosta dele, acredita e tudo bem, tá tudo certo, tem problema algum, ok? Como pessoa, eu não tenho que falar com nada dele, ele sempre me tratou muito bem, sempre foi um cara muito educado, muito honesto, respeito isso nele, mas, eu jamais compraria qualquer produto, Shinerai, pode ser a melhor moto que for, eu não compraria, por causa da indicação dele, que eu desconfio, né? Pô, o cara que chega, e fala que uma POP 110, com freio a tambor, é melhor que o freio a disco, aí uma semana depois, diz que o freio a disco, uma moto a Shinerai, é melhor que qualquer outro freio, é seguro? Aí fica estranho, né? E sem contar também, com a questão de 180 lançamentos aí, da Shinerai, 15 vídeos por dia, falando a mesma coisa, que era a melhor moto do mundo, etc e tal, e no final das contas aí, a QJ Motors, que ele disse que viria, que acabaria com a Royal Enfield, criou a maior hype, todo mundo desesperado, enganou uma parte, enganou não, né? Inludiu uma parte, porque quem se engana, é o produtor de conteúdo, que repete o que ele fala, mas, deu boa parte de produtor de conteúdo, repetiu o que ele falou, né? Teve a questão também, da Yamaha, Tenerê 700 também, fake news, aí depois faz vídeo, é, dizendo, pedindo desculpa, para o fake news, mas também se vangloria, que aquele fake news, deu 3 milhões de visualizações, no TikTok, cara, para mim é aquilo, é o que eu falo, a credibilidade, para mim é algo que, se você perde, é para sempre, sabe? Então, junta esse monte de coisa, o lançamento da Tenerê, que era fake, né? É, a questão da Shinerae, com 180 modelos, que freio, do a pop, a, a, a tambor, é melhor que, que a disco, agora, agora, um, uma pastilha, um pistão, é melhor que dois, é mais seguro, gente, para mim não dá, então assim, separa a dúvida, em duas partes, tá? A minha opinião, sobre essa questão do, do freio com dois pistões, eu vou preferir, até mesmo, que o Google, através de diversas pesquisas, mostra isso, que dois pistões, é melhor do que um, então, eu vou preferir, que seja assim, né? Então, essa, é para finalizar aqui, e aí, segundo que eu não acredito, em nada, que o Guilmotoca divulgue, ou que ele fala, sobre mostra, mas isso é uma opinião minha, e eu espero, se eles forem assistindo esse vídeo, ele entenda, tá? Ele entenda, cada um acredita, aquilo que quer, é, como eu falo, e qual mentira, para acreditar, se cada hora, fala uma coisa, fica confuso, né? É, que nem o lançamento, das 180 moças, Chinerai, deixou uma confusão em todo mundo, acabou mais prejudicando a marca, do que ajudando, né? Mas, cada um sabe o que faz, agora, com relação a Elite 125, aí, da Honda, aquilo que eu falo, pessoal, a moto vai chegar aí, por 14 mil reais, no mínimo, aqui em São Paulo, que é 12,966, o preço dela de site, coloca mil reais de frete aqui, 13, 14 mil reais, né? Na melhor das hipóteses, faz uma moto, que dentro da proposta, da Elite 125, que é esse trajeto aqui, um trajeto urbano, né? É um motinho pequeno, tudo mais, cada um tem que dizer aqui, achar aí, se vale a pena ou não, eu achei uma moto interessante, né? Mais uma vez, para mim, o melhor da Elite 125, é ela ser uma Honda, tá? Honda, tem lugar, em todo lugar, com certo, tem peça, em qualquer lugar, é Honda, em scooters, tem muita qualidade, tá? Tem muita qualidade, os seus modelos, três anos de garantia, então, eu acho que é uma moto que vai vestir bem aqui, no nosso mercado nacional, aqui no Brasil, assim como todos os scooters que a Honda lança, independente do preço, é sucesso, né? Então, é isso, para mim, essas mudanças parecem que deixaram ela, a Elite mais adequada para o nosso Brasil, aqui, para o nosso país, a outra, como eu falei, eu já tinha testado outra moto, eu não gostei, da outra 125, achei ela muito curtinha, muito pequena, sabe? Não ficava legal, essa aí parece ser um pouquinho maior, mais confortável, o banco mais largo, pelas medidas, né? Então, eu acredito que seja melhor. Então, é isso, pessoal, eu espero que você saiba do vídeo, se não é inscrito, se inscreve, dê seu like, ative o sininho, e minha opinião é essa, sobre a Honda Elite 125, eu acho que vai vender bem, vem em um bom momento aí, até mesmo caso da mudança do Promote, ainda que tenha perdido, um cavalinho, uma moto com poucos cavalos, faz diferença? Faz, mas ainda assim, para o trajeto urbano, ela vale muito. E agora, sobre a opinião do Bill Motoc, sobre um pistão ser melhor do que dois, em uma moto, mais uma vez eu falo, infelizmente, se você perde a credibilidade, naquilo que você faz, é melhor você desistir, fazer outra coisa. Não interessa, se você tem 3 milhões de visualizações, e um vídeo no TikTok, não interessa, se você tem 250 mil inscritos, não interessa nada. O homem, quando perde o seu respeito, ele perdeu tudo, tá? Mas eu falo assim, respeito no trabalho, né? Agora, não como pessoa, tá certo? Não posso julgar ele aqui como pessoa, eu julgo a pessoa, eu julgo, não as pessoas, eu julgo as ideias, tá certo? Mas essa é a minha opinião, e cada um pensa o que quiser, tá certo? E pessoal, eu queria saber de vocês aí, os comentários, para a gente abrir esse debate, o que vocês acharam, o que vocês acham da elite, o que vocês acharam do vídeo em si, e nas minhas colocações. Mais uma vez, muito obrigado a todos, até a próxima, valeu!